Não é nem como você pensa, esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua entregulança tá criando entre a gente uma brindade Não quer se entregar de novo, primeiro te quebrar a cara Entenda ele te fez sofrer, mas por favor não me culpara Saco pra um lado e se entregar porque soubeu Ele é ele, eu sou eu, ele é ele, eu sou eu Que te deixa eu te amar, não vou dizer a Deus Ele é ele, eu sou eu, ele é ele, eu sou eu Não é nem como você pensa, esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua entregulança tá criando entre a gente uma brindade Não quer se entregar de novo, primeiro te quebrar a cara Entenda ele te fez sofrer, mas por favor não me culpara Saco pra um lado e se entregar porque soubeu Ele é ele, eu sou eu, ele é ele, eu sou eu Que te deixa eu te amar, não vou dizer a Deus Ele é ele, eu sou eu, ele é ele, eu sou eu Cause you had a bad day, you take your mind down You see a sad soldier, you turn it around You say you don't know, you tell me don't lie You work on a smile, you come from the mind You had a bad day, you see what you like And how does it feel for my mind?